Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma atividade? Hoje, nós vamos escrever o som que algumas ações nos proporcionam, seja para pessoas, seja para animais. Nós temos aqui três desenhos, um cachorrinho e dois menininhos. O que será que está saindo da boca deles? Qual o sonzinho? Aqui tem os balões e nós vamos escrever, utilizando as nossas vogais. A, E, I, O, U. Vou dar um zoom para vocês verem os desenhos. Aqui nós temos um cachorrinho. Qual é o som que o cachorrinho faz? Au, 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 au! Muito bem! E aqui nós temos um menininho. Ele está acenando. Ele está falando com alguém. O que será que ele está falando? O que você fala quando você vê alguém? Oi! Muito bem! E aqui embaixo nós temos outro menininho. Ele machucou o dedo e está chorando. Coitadinho dele! O que será que ele falou? Ai! Muito bem! Então, agora nós vamos ver a nossa atividade. Hoje nós vamos ligar. Então, nós vamos precisar do lápis de escrever e de uma borracha para se você precisar consertar alguma coisa. Combinado? Eu vou fazer com a minha caneta, senão você não consegue ver o que eu vou escrever. Aqui em cima nós fazemos primeiro o nosso nome. Muito bem! Então, vamos fazer o nome. Eu faço o meu nome, você faz o seu. E quem souber, pode também fazer o sobrenome. Muito bem! Na linha de baixo tem a data. Você vai pedir um adulto para colocar o dia de hoje para você. Tá bom? O dia que você está fazendo essa atividade. Agora, vamos começar. A, E, I, O, U. O cachorrinho fala o quê mesmo? Au. Para a gente formar a palavrinha au, nós precisamos de quais vogais? A, U, Au. Onde é que tem a palavrinha au escrita aqui do ladinho? No primeiro, no segundo ou no terceiro quadrinho? No segundo. Então, nós vamos ligar a palavrinha au lá no cachorrinho. E vamos escrever dentro do balão. A letrinha a e a letrinha u. Au. Muito bem! Agora, nós temos um menininho acenando. O que ele está falando? Oi. Se ele está falando oi, como é que nós escrevemos a palavra oi? Com a letrinha o e a letrinha i. Muito bem! Vocês estão bem espertos, hein? Aonde é que nós temos a letrinha, a palavrinha oi aqui no canto, nos quadrinhos? No primeiro, no segundo ou no terceiro? No terceiro. Então, nós vamos ligar a palavra oi lá no menininho que está cumprimentando. O menininho machucou o dedo, coitadinho, ele deve estar chorando tanto. Doeu. Olha a cara dele. Ele está muito triste, coitadinho. O que ele falou quando ele machucou o dedo? Ai! Deve estar doendo, né? Como é que a gente escreve ai? Com a letrinha a. Isso! E a letrinha i. Ai! Vamos ligar ai lá no menininho que está com o dedinho doendo. Pronto! Agora a gente vai escrever. A, i. Prontinho, crianças! Parabéns! Nós terminamos mais uma atividade. Agora, a gente vai colorir para ficar bem bonita essa atividade, tá bom? Nós vamos utilizar o lápis de cor. Você pode pintar da cor que você quiser. Lembrem-se de ter bastante cuidado para não borrar, não sair da linha para o desenho ficar bem bonito, tá bom? Eu vou pintar o meu cachorrinho de marrom. Porque eu tenho uma cachorrinha marrom, vocês sabiam? É! A minha cadela se chama Lisa. E vocês também tem bichinho de estimação? Que legal! Para quem não tem, tem muitos amiguinhos que tem. E você pode brincar também, não é? Então, vamos colorir o nosso cachorrinho, vai? Bem bonito, hein? Cuidado para não sair da linha. Tá ficando bonito esse desenho, hein? Tô gostando de ver. Sabe o que vocês podem fazer? Depois que terminar, vocês podem pedir a mamãe para tirar a foto e marcar o Alfabetização Remota lá no Instagram. Eu vou adorar ver a atividade de vocês e prometo que eu respondo todas elas. Olha se ficou bonitinho o meu cachorrinho. Gostaram? Agora eu vou pintar o menininho que está dizendo oi. Você pinta o seu aí bem lindo também, tá bom? O meu menininho vai ter um cabelo castanho. Vocês sabem o que é castanho? É uma corzinha marrom. Sabe quando as crianças têm a corzinha meio marrom no cabelo? A gente fala que é castanho. Tem crianças que têm cabelo preto, tem crianças que têm cabelo amarelo, que a gente fala que é loiro. Tem crianças que têm o cabelo meio vermelho. É quando a criança é ruiva. Viram só? Tem várias cores até no cabelo. Opa! O meu lápis pulou agora. Agora eu vou pintar o outro menininho e nós vamos terminar a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de depois que terminar, guardar todo o material e ser bem organizado. Senão depois você não vai ter nada para poder brincar ou para fazer atividade. Por isso a gente tem sempre que guardar tudo o que a gente usa de volta no lugar. Combinado? Um beijo crianças. Tchauzinho. Até a próxima atividade.